OI PESSOAL, ANTES DE ASSISTIR O SUPER ONZE NÃO SE ESQUESÇÃO DE ACENDER AS LUZES E NÃO FIQUEM MUITO PERTO DA TELEVISÃO Salve, salve galera, que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, eu tô trazendo novamente Batalha dos Campeões Esse aqui é o sétimo jogo da Batalha dos Campeões, se eu lembrando que a luta da Mega Super Skiz Já vai ver aquele like no comentário, pode atualizar bastante, like no comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos Compartilha os vídeos, seja membro, rapaziada, se não é escrito, se inscreve, vamos aqui pra o jogo de hoje E vamos conhecer os times que irão jogar hoje, de um lado, você já sabe que é o meu time, o Lenda Primordial, rapaziada Lembrando que quando chegar a 10 jogos, se ninguém me vencer, eu irei trocar esse time a cada 10 jogos Se ninguém me vencer, eu irei trocar o meu time, então esse aqui é o meu Lenda Primordial E vamos jogar contra o time do inscrito Daniel Kretberg, Kletenberg Acho que é assim que se inscreve seu nome, que se lê seu nome parceiro, Daniel Kretberg O nome desse time aqui é Atlético de Konoha Monster E ele vem com o Eidu no gol, está com o Macabayama e Kazemaru na defesa Kido, Fudo, Tema e Fidel no meio de campo Tsurugi, Fubuki e Goenji no ataque Então esse aqui é o Atlético de Konoha Monster E vamos aqui, rapaziada, para a partida de hoje Sem mais delongas, já vamos aqui, vamos começar tudo Beleza, 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 beleza Vamos aí, vamos aí Lembrando também, rapaziada, tem muitos inscritos pedindo para me entrar comentando, né O que eu não trago é jogos de Play 3, Play 4 Na verdade, rapaziada, eu não tenho um console Eu só tenho um de consoles, rapaziada, de videogames Eu só tenho um Nintendo Wii, o Nintendo Switch e o computador Então não tenho Play 4, não tenho Play 3, não tenho Xbox One e Xbox 360 Então por isso que eu não trago jogos Se alguém tiver algum e quiser doar para o canal, fica à vontade Entre em contato comigo lá pelo grupo do WhatsApp e a gente troca uma ideia, beleza Mas, para quem pergunta, esse é um motivo que eu não trago em jogos de outros videogames É porque eu não tenho, rapaziada, eu não tenho e não tenho como comprar agora Se tiver, se alguém quiser fazer uma doação, eu aceito Caso contrário, vai ter que esperar um pouquinho até eu conseguir ter condições de comprar, beleza Oh, deu ruim Killer Slider Pinguins Imperiais 7 Lá, vem Pinguins Imperiais 7 Eu vou usar level 3, mão demoníaca mesmo Só para garantir, né, velho Boa Boa Vamos, Mauro Bolé Ah, velho, eu vou disputar com você Ganhei a disputa Mó da hora essa técnica dele, velho Dança fantasma Ou fantasma glórica, né, sei lá Sei que eu vou por aqui, ó Ai, deu ruim Vem da Val Eterno E vai emendar Vem da Val Eterno e furacão de fogo, velho Na verdade, essa técnica combinada daria crossfire, né, velho Boa Mão demoníaca defendeu Boa Vamos, Hakuryu Vem, vem, Shu Vem, Shu Vem, Shu E de cabeça Ou ele defende Já vou tentar mais o contra-ataque Bom, que consegui mais o contra-ataque, né Porque Não vai Amatera-san Potimochi Kinakumotchi Vamos, Tema Vamos, Tema Ai, ai, ai Sai de perto dele Sai de perto dele Boa O Grinfo Espada de fogo Ignition Catch E é gol Para além da primordial do Cobra Games Brasil Zero para Atlético de Konoha Monster do Daniel Vou falar só Daniel, mano Seu sobrenome é muito difícil Kletenberg Já dei no meio, mas não consegui achar nada Já dei no meio, mas não achei nada de novo Vou usar a mão de mania que eu dou a Devil Buster do Tsurugi, velho Vou arriscar não Boa O ruim é que a gente gosta de ter pé aqui com o Shisuke, né, velho Oh, Zika Spiral Tron Spiral Tron Boa Vamos, Shuuu Ai, Caramba Toca essa bola Deu ruim, velho Ah, não vai passar não Ele passou, velho Ai, mano Passa agora, passa agora Agora vai Vamos, Shuuu Vamos, Shuuu Caralatrava, não tem que ter nada, velho Agora vai Zero Magno Zero Magno Zero Magno Defendeu com a Godokete, mano Caramba, velho Ai, ai, ai Deu ruim É, vai ter que ser Mix Master Glorificação da grande nação Vamos, Maloro Vamos, Maloro Zona estendida Oh, Abusadinho Esse Endo, velho Olha só Caramba Ai, dei no meio do cara errado Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, Shisuke Defende aí, velho Vitobi Punch Ah, não, dois Fica só da grande nação Sai que tocou um carro E acaba o primeiro tempo O jogo tá mais disputado aqui, velho Um para Lenta Primordiais, meu time Zero para Atlético de Konoha Monster do Daniel Klettenberg Meu Deus do céu, velho Que nome difícil Sobrenome difícil Vamos pro segundo tempo Aqui sem mais delongas, velho Tá, a última fase Já está começando Tô mais riscar, não, né E agora acabou meu Mix Max E meu TP tá indo pro saco também Ô, louco Fica noia, né, Tchipo? Ô, Shisuke, tá bom pra na forma Boa Minha vez que pro ataque Pega nóis, o Grifo Matem, Rui-von Sword of Fire Ignition Jimpi Jungle Catch Será se vai defender? Defendeu, mano Não vai Basket Fala Parегда Vamos lá Vai Adoro Vou Bakane Escolho Ro Tune Priorit headaches Produção Chango Só tem LV2 Não tem LS一些 LV3 Não tem TP pra LS3 Ele Recently Bを B I um para a lenda primordial do Cobra Games Brasil um para Atlético de Konoha Monster do Daniel Klettenberg vai ficar assim não velho você marca o Gunimi mano você tá me tirando você tá aqui para contar história não velho o jogo tá bem chatinho bem compreensível no meio de campo quando eu falo chato é bem pegado no meio de campo vamos meu amigo vamos afrodir vamos botar para ele nossa essa rua pintura Celestial ai 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 ah vai Maoro não vai passar pelo maoro não eu vou disputar com você Boa, vamos, 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 vamos pela lateral, vamos pela lateral Zero Magnum Caramba, mano, depende de novo Caramba, mano, ae Chacalaca Howdy Lance Vai juntar, não? Vamos, 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 Churugi Mix Max Cusca Boa, boa Vamos lá, vamos lá Caramba, mano, o bicho tá defendendo tudo, velho Zona alguém, alguém Que ruim Crossfire Fogo cruzado Vamos, Chiski, vamos, Chiski Eu confio, Chiski É gol De virada Dois para Atlético de Konoha Monster do Daniel Kletenberg Um para a Leida Primordial do Cobra Games Velho, será que essa vai ser minha primeira derrota, velho? Será que vai ser minha primeira derrota? Será que é a primeira derrota, mano? Ah, as coisas não estão boas para nós não, velho As coisas não estão boas não, eu admito Eu admito que as coisas não estão boas para nós não Pega nós Pega nós Pega nós Pega nós Pega nós E aí E pá, tá partida Dois para a Lenda Primordial do Cobra Games Brasil Dois para Atlético de Konoha Monster, velho Do Daniel, mano Vamos lá Tá tudo igual, mano Tá tudo igual E é gol Três para o Atlético de Konoha Monster do Daniel Kletenberg Velho Velho, eu tô achando que tá chegando a nossa primeira derrota, hein Vamos, Tema Vamos, Tema Vamos que dá Vamos que a gente vai me empatar isso aqui ainda, velho Sai com ele é verrado Sai com ele é verrado Hahaha Onda dos onze lendários, velho É tomar nada cá E é gol E pá Está novamente, deixa tudo igual Três para a Lenda Primordial Três para Atlético de Konoha, velho Falta menos de um minuto para acabar a partida, mano Menos de um minuto Quem vai se dar melhor? Quem vai se dar melhor nessa? Quem vai se dar melhor? Digam aí no comentário Digam aí, porque eu já não sei mais de nada Digam aí que eu já não sei mais de nada Vamos, Kinako Vamos, Kinako Vamos, Kinako Vamos, Kinako Vamos, Kinako Como que ainda dá, velho Eu ainda confio Eu ainda confio Vamos, Kinako Vou ter que chutar, velho E aqui o nosso escarido Vai, Kinako É gol E vira a partida Quatro para a Lenda Primordial do Copa Games Brasil Três para Atlético de Konoha Monster Do Daniel Peterberg Faltando menos de 30 segundos para acabar a partida Quatro a três Quatro a três, velho Menos de 30 segundos Que é nóis, acabou E meu time supera o impossível A gente consegue virar a partida E ganhar novamente, velho Que jogo bom Que jogo emocionante Meu time jogou demais nesse finalzinho, velho Finalmente conseguimos fazer alguma coisa, velho Meu time surpreendeu agora, velho Quatro para a Lenda Primordial do Copa Games Brasil Três para Atlético de Konoha Monster Do Daniel Kletenberg Que jogão bom Que jogo maravilhoso Parabéns, seu time é muito bom, velho Mas... É... Deu umas duas apeladinhas ali que sai que leva errado, né? Pra poder tentar, né? Porque senão ia dar ruim pra mim, velho Mas... O importante é que eu ganhei O importante é que eu ganhei de novo Então vou ficando por aqui Bateando os comentários, botando os comentários Clica no sininho Então vou ficando por aqui Valeu, foi nóis Fuuu